Olá pessoal, essa é a nossa aula número 12 de trombones do Projeto Orquestrando Sonhos da Orquestra Municipal de Santa Isabel. Aqui quem fala é o professor Felipe Sangali e hoje a gente vai misturar estacado e ligado no mesmo exercício. Vamos lá? Na aula número 10, a gente abordou aquela lição que a língua subia. Hoje a gente vai misturar, na mesma lição, esse modelo que a gente fez com esse aqui, bem curtinho. Então, vai ficar assim. Então, observe bem as duas maneiras bem distintas de se fazer essa lição. E articula. Segunda posição, a mesma coisa. Importante lembrar, falar o nome das notas. Si, fa, si, fa, si. Curtinho. Si, fa, si, fa, si. Segunda. Fale a nota. Lá, mi, lá, mi, lá. Lá, mi, lá, mi, lá. E dessa maneira, vá é a sétima posição. Lembrando que esse falar das notas é na sua cabeça, para você memorizar. Por hoje, a gente fica por aqui. Até a próxima aula. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.